Que sejam preservadas as sementes tradicionais, e isso a gente precisa construir. Eu digo fragilidade da FUNAI, que a FUNAI ainda também está buscando negociar, constituir com esses ministérios, políticas mais consistentes. E isso, a FUNAI não dá conta mais de atender toda a complexidade que é a vida dos povos indígenas. E para completar, só para dizer assim, a Embrapa, tem um setor na Embrapa que já está pesquisando com os povos indígenas a história deles serem... Eles já são guardiões de sementes tradicionais. E eles como guardiões de banco genético desse país. Os Guarani têm aqui no sul mais de 30 espécies de milho, que eles preservam, plantando ano a ano. E é um banco de sementes, que não é um banco de sementes parado lá numa caixa frigorífica, lá parado em estado vegetativo. Os Guarani, eles têm um banco genético que se reproduz ano a ano. E isso, eles são patrimônio desse país. Mas, para mim, apoiar os povos indígenas nessa questão das sementes, preservação das sementes, é uma questão de segurança nacional. Ou a gente vai perder e vai ficar só voltado para a empresa que produz a semente transgênica, Monsanto e outras, e a gente pagando o ROIF e diminuindo cada vez mais a qualidade das sementes. Então, isso está colocado. Como é que você avalia, Sidimar, essa portaria do Ministério da Justiça, que estabelece mudanças nos procedimentos legais necessários ao reconhecimento e demarcação de terras indígenas? As mudanças no rito administrativo foi uma das questões que a FETRAF sempre defendeu. E nós lutamos muito no sentido de que, primeiro, justificar por que a gente não concorda com o rito atual. Porque, muito embora tenha sido dito que os estudos são feitos a partir de elementos históricos, documentais, e, principalmente, depoimento dos índios que reivindicam a área, se eu pegar o exemplo desse Nanduva, nós não temos nenhum documento, nem na Secretaria da Agricultura, nem documentos de cartório históricos, inclusive estudos de 20, 30 anos atrás, do próprio Estado do Rio Grande do Sul, que identificou, o que apontou uma possível área indígena no município. Nós não temos nenhum registro. Então, assim, um segundo elemento é de que o rito administrativo atual, ele é conduzido pela FUNAI, e a FUNAI é quem julga a própria defesa do agricultor. Às vezes, ela demora 3, 4, 5 anos para fazer um estudo, depois ela abre 90 dias de prazo para o agricultor se defender. E o agricultor se defende, quem julga a defesa do agricultor é a própria FUNAI. Então, nós defendemos muito, mas não concordamos com aquilo que está sendo dito e que vai ser publicado agora na nova portaria. Muito embora tenha a inclusão de outros órgãos do Estado, como o Embrapa, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, como o Ministério do Desenvolvimento Social e assim por diante, a palavra final vai continuar sendo ainda da FUNAI. Ou seja, isso não resolve por completo a questão. Por quê? Porque o conceito a ser aplicado vai continuar sendo o conceito da ocupação tradicional. Quando? Não importa se há 100, se há 150 anos atrás. A nossa Constituição, no artigo 231, é muito clara. Os índios e suas comunidades, eles têm os direitos das terras que tradicionalmente ocupam. Ocupam significa no presente, ou seja, em 88. Então, se aplicar esse processo, essa metodologia, toda a região norte vai ser área indígena. Então, nós precisamos avançar ainda mais no sentido de envolver esses outros órgãos para que o agricultor familiar, de fato, tenha um espaço de defesa. Porque, como muito bem o João Maurício falou aqui, a agricultura familiar vem conquistando políticas públicas há 20, 30 anos. Ou seja, é há 20, 30 anos que os agricultores estão apostando no processo de produção de alimentos e estão lá. E agora, eles não têm que abandonar tudo aquilo. Pois eu perguntei ao José Otávio antes, vou perguntar a Tice de Mar. Se esses proprietários rurais sairão daqui a um tempo e for realmente toda essa região considerada indígena, para onde serão alocadas essas pessoas? Para onde vão? Exatamente. Então, para onde vão? Hoje não tem onde ir. São famílias que estão já de meia idade ou mais. Algumas estão num processo de sucessão, ou seja, mas tem uma estrutura montada. Se tiver que sair, começar a montar toda uma estrutura novamente, é muito difícil. Então, o que nós propomos? Eu acho que é uma questão muito justa e ela está amparada na lei. Que se trabalha um processo de criação de novas reservas indígenas, a partir daquilo que prevê o próprio Estatuto do Índio, lá de 73. Ele é antigo, mas ele é válido. Ou seja, o Estado brasileiro, ele pode resolver essa questão criando novas reservas. Aonde criando essas reservas? Aonde existem áreas disponíveis para venda? Que é a forma de garantir o direito da comunidade indígena e garantir o direito do agricultor familiar. E também é uma forma de ajudar no processo de reforma agrária, porque vai comprar áreas grandes de terra. E ali criar as suas reservas. Acho que nós temos vários caminhos. Há esses questionamentos, porque na nossa avaliação, quem está perdendo com o processo é a comunidade dos agricultores familiares. Que é eles que estão perdendo a história, é eles que depois de 100 anos de colonização estão sendo chamados de intruso. E que vão ter que sair de lá sem a indenização. Então, é uma situação muito delicada, mas tem esses caminhos em aberto, acho que sem grandes mudanças. Agora, João, essa interferência de outros órgãos, além da FUNAI, pode dificultar ainda mais o processo de demarcação dessas terras, o processo de identificação, para favorecer, inclusive, o agronegócio, como nós comentamos aqui, ou aumentar, de certa maneira, diminuir a transparência? Assim, o processo, o decreto 1775, em 96, o presidente Fernando Henrique Cardoso, e depois a Portaria 14, o ministro Nelson Jobim, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele foi criado, quando ele foi criado, ele foi criado para regulamentar o processo de demarcação de terras, e ele já criou uma série de dificuldades para a FUNAI poder estudar e fazer funcionar, devolver os territórios para o usufruto indígena. Mesmo assim, a FUNAI, através de equipes técnicas, conseguiu comprovar, e quando a FUNAI apresenta um relatório e aprova, e vai para o presidente, vai para o ministro da Justiça, dificilmente um relatório que o ministro da Justiça tenha declarado como terra indígena, a FUNAI, e quando são judicializados, a FUNAI vence todos eles no judiciário. Então, são processos absolutamente ilegais, eu queria frisar isso, não há ilegalidade nos relatórios, nos processos. Fala-se, tem procurador do Estado que fala umas bobagem, tipo assim, fraudulentos, não, não existe isso. E não é interno da FUNAI, é da Justiça brasileira. Até o judiciário, quando julga, até no STF, julga favorável aos índios. Mesmo que demore 20, 30 anos, como foi a Raposa Serra do Sol, como foi o Maio, agora na Bahia, 70 anos para julgar, dá direito aos índios. Então, quando a FUNAI, mesmo é uma colonização antiga, ela, dentro do que tem os pressupostos que regulam, ela consegue comprovar o esbulho, a pressão para que os índios saiam do local, conseguem provar e dar legitimidade. Agora, com essas alterações, assim, do ponto de vista, e é um ponto de vista, meu enquanto técnico, do ponto de vista, envolver outros ministérios, isso é fundamental, do ponto de vista, para dar... Maior transparência. É, transparência e que os assentamentos indígenas, que as terras devolvidas, os territórios devolvidos, dêem resultado prático o mais curto de prazo possível para os povos indígenas. Que eles consigam viver bem, que geralmente são áreas degradadas que tem que recuperar. Então, a entrada de outros ministérios na articulação com a FUNAI é fundamental. Do ponto de vista desses ministérios, do ponto de vista, para eles saberem os relatórios, para eles poderem colaborar, interferir, só uma questão assim, a ida de todos os ministérios a campo para entrevistar os indígenas, isso tenderia a ser um processo estranho, difícil. Imagina o povo guaraní, os velhinhos lá de 80, 90 anos, recebendo uma comitiva de 10, 11, 15 pessoas. Então, é uma coisa complexa. Agora, os relatórios terem acesso aos ministérios, não há problema nenhum, porque a FUNAI não faz relatórios, assim, lá secretos, que depois vão lá e dão golpe nos agricultores. São entrevistados brancos também no processo, não são só índios. O método, ele contempla também o depoimento de pessoas que são até desfavoráveis aos índios. Eu já coordenei diversos desses grupos de trabalho para fazer reconhecimento, a produção de relatórios, e em todos eles nós fazemos questão de procurar todos os setores, informar, quer dizer, a visibilidade já está sendo dada desde o momento da feitura do texto, desde o projeto da pesquisa em realização. Agora, a FUNAI, muitas vezes, a FUNAI defende os índios, com o MDA, tem política para a agricultura familiar, como o INCA trabalha com o reassentamento de agricultores, fez muitos assentamentos no estado do Rio Grande do Sul. A competência da FUNAI é, e a experiência, um linguajar até estrangeiro, expertise da FUNAI, é atendimento ao direito dos índios, e ela o faz bem. Então, é importante que ela continue. O laudo técnico, no final das contas, é importante que se preserve a FUNAI. O Ministério da Justiça está trazendo uma novidade, que é um espaço de mediação para olhar a situação dos questionamentos, bom, sendo competente do próprio Ministério da Justiça. E isso a FUNAI não tem que questionar, isso é um papel dele, olhar, né, e bom, mas são processos, assim, não há limitação dos contraditórios, né, não há limitação dos contraditórios. Agora, o Ministério está estudando essa nova portaria, tem que ver, a gente ainda está, do ponto de vista da FUNAI, estudando também, né. Nós vamos para um rápido intervalo no programa Mobiliza de hoje, voltamos já com o debate hoje sobre a demarcação de terras dos índios, não sai daí. E estamos de volta com o Mobiliza de hoje, que debate a política de demarcação de terras indígenas. Daqui a pouco, os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso programa de hoje. E você aí pode interagir com a gente pela página no Facebook, o endereço é facebook.com.br mobilizatve. João tem outra proposta, que a FUNAI dê prioridade aos processos de identificação e delimitação de terras indígenas, onde existir situação de vulnerabilidade social dos índios. Ou, quando houver um estudo ou proposta de órgãos ambientais para a criação de unidades de conservação ambiental na área reivindicada. Essas alterações, lhe pergunto, vão contribuir para resolver os conflitos em torno dos processos de demarcação ou não? Na verdade, assim, esse já era uma... Internamente a FUNAI já estava... Os últimos grupos de trabalho da FUNAI já estavam nessa linha. O que a portaria faz, ela traz para dentro da portaria um regramento que já era uma sinalização interna da FUNAI. A gente tem aqui situações, assim, tem Capivari do Sul, a gente tem acampamento de 30 anos, o povo Guarani acampa 30 anos. Estiva é uma área de 7 hectares e moram quase 200 pessoas. Também muito deflagrada, ela tem impossibilidade de uma vivência aos moldes tradicionais nessa área. Lomba do Pinheiro aqui com também Guarani, né? E mais o LAMI. Então são áreas, LAMI que é uma área de 2 hectares, 2,5, né, Catafesto. Então, assim, a FUNAI fez, tem um GT em curso para estudar isso e tem situações de acampamento, tinha em Santa Maria. Então a FUNAI já está trabalhando nessa linha e é uma sinalização de onde há necessidade de fazer um estudo, a condição de vulnerabilidade social do grupo ou quando ele está ameaçado por um empreendimento ou quando ele tem uma sobreposição de interesses da área da preservação ambiental, ele já está colocado no horizonte da FUNAI priorizar os estudos. O que a gente precisa é constituir-se um clima menos tenso, menos polêmico aqui, para poder que a FUNAI cumpra o papel de fazer os estudos. E quando a FUNAI começa o estudo, ela não começa já do ponto de vista, assim, é área tradicional por princípio. Ela tem o 231, que é por área tradicional, e tem o artigo 6001, que é a possibilidade em não comprovando, não que a área não seja, inclusive, do ponto de vista do histórico tradicional, mas em ela não comprovando do que a portaria 14 do Ministério da Justiça arregra, que são situações complexas para poder comprovar todos os quesitos, aí ela transforma em uma reserva indígena. Ela pode fazer, mas começado o processo, quando ela diz que é tradicional, ela não consegue trocar do estátua de tradicional, abdicar daquela área e passar por uma reserva. Do ponto de vista legal, ela não pode fazer isso. Mas, de fato, essas são prioridades da FUNAI. Eu queria dizer, inclusive, assim, até uma questão, assim, Parque de Itapuã, né? Eu sou um ambientalista, assim, que ajudei a transformar aquela área em um parque ambiental, quando eu não tinha contato com os índios. Só que no período, em 82, quando a gente transformou em parque, tinha duas aldeias guarani. Obrigado. Obrigado. Obrigado.